Para a gente fechar então o programa dessa semana com chave de ouro, nós convidamos para participar do Máquinas na Pan o jornalista Jorge Guimarães, que nesse mês completa 30 anos do setor automotivo e é o editor do portal AutoIndústria. Jorge, eu imagino que durante essas três décadas cobrindo a indústria, você não tenha nunca visto nada parecido com essa situação tão atípica que a gente está vivendo. Ainda assim, a gente viu alguns lançamentos de veículos no início desse ano. Na sua leitura, quais foram os mais relevantes? A quantidade de lançamentos e a previsão de outros tantos lançamentos em 2021 chama a atenção. Esse primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre, melhor dizendo, teve várias novidades. E em segmentos que são a bola da vez, na verdade. Você pega os SUVs dos últimos cinco anos e mais recentemente as picapes também têm ganhado uma farta opção de lançamentos que coloca o segmento em destaque novamente. E, de um lado, e do outro, o Corolla Cross, que é uma novidade que deve mudar muito para o mercado. Porque é a primeira vez que a Corolla, que no caso, desculpa, a Toyota, se mete neste segmento de SUVs com produto nacional e com potencial para fazer estragos ou incomodar muito a concorrência. E, do outro lado, a Picape Torve, todos já conhecem o líder de dispara do segmento, mas que agrega um componente especificamente que chama atenção e que é uma tendência também de todo o mercado, que é a conectividade. Esse é um segmento de serviços que as montadoras estão investindo muito. São muitas montadoras já, sete ou oito, se eu não me engano, que já tem nos seus produtos nacionais e que vai crescer cada vez mais. Serviços como facilidades, como localização do seu veículo, como abertura e fechamento das portas à distância, como ligar o motor ou desligar o ar-condicionado também à distância, por meio de um aplicativo, a qualquer distância, determinar um ciclo de circulação desse veículo e que, caso ele seja ultrapassado, você seja avisado. Ou seja, tem várias funcionalidades que estão sendo aplicadas no Naturo e que já são presentes em produtos de maior valor agregado ou seja, mais caros e que agora também está descendo, digamos, a ladeira. Ou seja, está vindo para... Então, temos esses dois lançamentos no primeiro quadrimestre que merecem destaque. Teve outros tantos e se aproximam de outros também. O caso do Ford Bronco agora, que vai determinar qual vai ser a cara da nova Ford aqui no Brasil. Ou então, o Kaoa Sherry, o Tiggo 3X, que eles chamam, que, na verdade, é uma evolução do Tiggo 2 e que também é um concorrente muito interessante para essa faixa de entrada de mercado dos SUVs. E o que a gente pode esperar, então, até o final de 2021? Quais os lançamentos que já estão previstos ainda para esse ano, Jorge? Bom, o que vem por aí é bastante coisa, né? A gente tem alguns produtos inéditos que vão chegar, principalmente, no segundo semestre. E eu vou citar um de cara para o Fiat SUV primeiro da marca, que é a marca líder que voltou à liderança do Brasil depois de tantos anos, né? Isso representa um grande desafio para a concorrência. Por quê? Porque o Fiat hoje está liderando o mercado com mais de 20% sem participar do segmento de SUV, que é responsável por mais de um terço das vendas já. A Hyundai vai renovar o seu Creta. De fato, vai ter uma nova geração do Creta já no começo do segundo semestre. É outro produto importante. E mais dessas empresas generalistas, que eu chamo de generalista, eu prefiro chamar porque produzem de tudo, né? Empresas de nicho. A Volkswagen tem uma missão grande aí, que é preencher, renovar esse segmento do Polo, que é a bola da vez para a Volkswagen, já que ela tirou da frente ali o Up. Então, esse segmento de entrada da Volkswagen é muito importante e deve ser renovado aí já até o final do ano, né? O consumidor precisa ficar atento muito às tecnologias de conectividade daqui para frente, porque a hibridização dos veículos e a eletrificação, principalmente a eletrificação, é um processo um pouquinho mais longo. Mas a conectividade não. Essa é já e vai fazer muita diferença. Algumas marcas, elas até se propõem atualizar veículos usados, né? Ou de geração anterior, com softwares que vão permitir esse tipo de conectividade. Mas a maioria não. Então, o seu carro hoje tem conectividade? Ok. Mas se ele não tiver, dificilmente ele vai poder ser atualizado ali na frente e, portanto, não vai ter um valor de revenda tão elevado quanto poderia ter. Tá bom? Um abraço, obrigado pelo convite mais uma vez e estamos sempre à disposição. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho